E aí, galerinha, vamos comentar nossas questões de aprendizagem do nosso capítulo 16. E essa primeira questão diz assim, ó, dois hidrocarbonetos insaturados. Pronto. Quem lhe fala isso, eu já posso aí de cara descartar a letra B. Porque o ân caracteriza saturação, tá? Também vou descartar a letra E. O ân caracteriza saturação. Beleza. Aí ele fala que os compostos são isômeros. Ou seja, tem a mesma fórmula molecular. O bute do isino não tem como ser isômero do bute humano. E não tem por quê? Porque o alcino tem dois hidrogênios a menos do que um alceno. Então eles não são isômeros. Assim como a letra A. Um alcino não tem como ser isômero de um alceno, né? O alcino pode até ser isômero de um alcadieno. Porém, de um alceno não. Então você já mata a questão por aí, né? Mas, continuando, ele fala que cada um deles reagiu com H2 na proporção de um para um. Ou seja, se eu só preciso de um mol para promover o processo reacional, um mol de H2 é porque eu só tenho um mol em ligação pi. Daí não poder ser, por exemplo, um alcino nem um alcadieno. Aí ele fala que com essa hidrogenação você forma o composto de C4H10. Ou seja, o C4H10 ele obedece a fórmula CnH2N mais 2. Ou seja, o C4H10 ele é um alcano. Então, de maneira que quando você pega o but-2-eno e acrescenta 2 hidrogênios, você vai formar o butano. E quando você pega o 2-metilpropano e adiciona H2, você vai formar o 2-metilpropano. Ambos têm 4 carbonos e 10 hidrogênios. Então, gabarito, letra C de casa. A questão 2, ela vai tratar aí de alguns hidrocarbonetos. Aí vamos julgar os itens. A letra A diz assim, A velocidade de difusão do propano no atmosférico é maior do que a do metano. Isso é falso. Porque quanto maior for a tua massa molar, e o propano tem uma massa molar maior do que o metano e do que o etano, mais lento é o gás. Menor é a sua velocidade de efusão, ou menor é a sua velocidade de difusão. A letra B me diz que o gás metano é proveniente de bactérias aeróbias. Não. O gás metano, o biogás, ele é proveniente da decomposição anaeróbia. Letra C. A hidrogenação do eteno e do propeno produz hidrocarbonetos de cadeia carbônica insaturada. Não. A hidrogenação, o objetivo dela, no caso de um alceno, é transformar em uma cadeia saturada. A letra D me fala que o metano, o etano e o propano obedecem a fórmula CnH2N. Não. Os alcanos obedecem a fórmula CnH2N mais 2. E a letra E me diz que a reação entre eteno e cloreto de hidrogênio forma um aleto orgânico de cadeia homogênea. Perfeito? Se eu pego o eteno e faço a adição de HCl, eu vou estar formando o cloro etano. Então, nosso gabarito, letra E de Eva. A questão 3, ele fala sobre a hidrogenação do ciclo X. Galera, o ciclo X é uma cadeia fechada de 6 carbonos. A letra D e a letra C, tu tem aí um total de 10 carbonos, né? Então, não existe isso, né? A hidrogenação, né, de um ciclo Xeno vai formar uma cadeia saturada, né? E aí a letra B é uma cadeia insaturada, né? A hidrogenação não forma álcool. Se você estivesse fazendo uma hidratação, aí você formaria álcool, né? Mas o nosso objetivo da hidratação do ciclo Xeno é tirar a negação Pi dele, formando o ciclo Xeno, letra A. A questão 4 fala o seguinte. O HCl, o HBr e o HI transformam os alcenos dos correspondentes aletos de alquina. Na reação do HBr com o propeno na ausência e na presença de peróxido ocorrerão respectivamente. Então, vamos pegar aqui o nosso propeno. Aí vamos promover a adição de HBr na ausência de peróxido e na presença de peróxido. Na ausência, você obedece a regra de Markovnikov, onde o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado. Então, aqui eu vou ter CH3 CHBR traço CH3 Esse jovem é o 2-bromo propano. Porém, se você tiver peróxido, o hidrogênio vai entrar no carbono menos hidrogenado. Então, eu vou ter CH3 CH2 CH2 BR Aí, esse jovem ele é um bromo propano. Então, 2-bromo propano e um-bromo propano Então, primeiro eu formo o 2 depois eu formo o 1 Então, gabarito, letra A de avião Beleza? A questão 5 ele quer saber quem é o reagente X primeiro, né? E aí, se você perceber aqui você tem duas pis, né? Aqui eu tenho apenas uma pi Esse jovem tinha um H Então, agora tem dois Então, aqui você tem o hidrogênio, né? E eu percebo a entrada do bromo, né? Então, o reagente X é o ácido bromídrico ou o brometo de hidrogênio Ele quer saber quem é a fórmula de Y, né? Então, lembre-se que na presença do peróxido você vai ter a regra de Karachi a regra anti-Markov-Nikov E aí, no caso do hidrogênio ele vai entrar no carbono menos hidrogenado Então, aqui você vai ter o hidrogênio aqui você vai ter o bromo aqui eu vou ter o CH2 e aqui eu vou ter o bromo Então, na presença de peróxido o hidrogênio ele entra no carbono da dupla menos hidrogenado Aí, ele quer o nome dos compostos oficiais 1, 2 e 3 Então, vamos lá A ligação a insaturação mais próxima da direita 1, 2, 3, 4 Então, aqui vamos ter o 3 metil a cadeia principal tem 3 carbonos prop né E aí 1 ino Não, desculpa but né são 4 carbonos Então, 3 metil but 1 ino Beleza? O composto 2 vamos ter aí a insaturação mais próxima da direita né 1, 2, 3, 4 Então, o composto 2 ele é o 2 bromo 3-bromo 3-metil but 1-enon E o nosso composto 3 Então, aqui faltou um bromo então, aqui faltou um bromozinho foi Não, tudo certo Então, esse é o carbono 1 Então, esse é o carbono 1 o 2 o 3 e o 4 Então, 1,2 de bromo 3 metil butano Beleza aí A questão 6 ele pega o seguinte Se o eteno sofre uma hidratação né Então, se o eteno ele sofre hidratação Então, vai entrar um hidrogênio em um carbono e uma hidroxina no outro Então, você vai formar aí o etanol Se eu faço uma hidrogenação aí o alceno se transforma em alcano E se você faz uma hidrobromação você vai estar formando um aleto né Então, a hidrobromação é o HBR Então, você vai estar formando um aleto de alquila né Então, vamos ter o etanol vamos ter o etano e o bromo etano Letra D de dado A questão 7 ele pede o seguinte Ele quer saber quem foram os dois alcenos que deram origem aos respectivos álcoois né Então, é o seguinte ó O álcool é o 2-metil pentan-2-ol Então, tá aqui o pente né No carbono 2 tem o metil e no carbono 2 tem o grupo OH Então, vamos fazer o inverso né Eu tenho que desidratar isso aí Que você vai desidratar Então, eu vou tirar o grupo OH e eu vou tirar o hidrogênio do carbono menos hidrogenado Tá Então, esse carbono tem 3H's Esse tem 2 Então, tu tira o hidrogênio do carbono menos hidrogenado Tá Então, vamos tirar esse aqui Então, ficaria assim jovem ó Uma ligação pi aqui e o metil né Então, seria o 2-metil pente 2-eno né Então, descarta a letra C né Não é 3-metil e não é 1-eno Beleza? Aí, você tem aqui o ciclo pentanol e no carbono 1 tu tem o metil né Então, tá aqui ó Aí, mais uma vez Você vai tirar o hidrogênio do carbono vizinho né E aí você tem que tirar do carbono menos hidrogenado Mas esse é igual a esse Então, tanto faz Então, você vai tirar o grupo OH né com um dos H's do carbono vizinho Ocorrendo isso tua cadeia continua sendo fechada né Aqui você vai ter o etil e aqui você vai ter a pi né Então, aí você teria um etil ciclo pentano né Então, gabarito letra B de bola E a nossa última questão Ele quer saber o resultado da hidratação de um etino produzindo etanal A letra A isso aqui é uma cetona Isso aqui é um álcool Isso aqui é um ácido carboxílico Então, se eu quero produzir um aldeído ou é a letra B ou é a letra D Mas, como é et só tem dois carbonos não pode ser a letra D que tem três Então, gabarito letra B de bola Tchau 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 Obrigado.